Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco, comigo está tudo bem, graças a Deus. Para quem está aqui pela primeira vez, quem ainda não me conhece, o meu nome é Branca Pereira e você está aqui no tal canal, o Cantinho da Branca. Se é novo por aqui, quer convidá-lo a assistir ao vídeo até ao fim e a subscrever-se no canal para ativar o sininho, para assim receber todas as novidades que são colocadas aqui, assim fica a par de tudo, tenho vídeos todas as semanas, às segundas e quartas-feiras. Para toda a gente, deixe o seu gosto, partilhe o vídeo com os amigos, deixe o seu comentário, isso é muito importante, aqui ajuda o canal a crescer. Portanto, além de ajudar o canal a crescer, o YouTube vai interpretar que este vídeo está a ter alguma importância para as pessoas e vai divulgá-lo mais. Além disso, também eu recebo o feedback daquilo que vocês, como é que vocês recebem aí, portanto, o meu vídeo. Ou se eu estou a conseguir passar para vós a mensagem. Portanto, nem sempre é culinária, porque como eu já tenho dito, eu não sou cozinheira, eu sou apenas uma doméstica que gosto de partilhar convosco as minhas tarefas domésticas. É isso que eu gosto e é assim que eu quero transmitir também para vocês. Alguns dos conhecimentos que eu adquiri até aqui ao longo do tempo, uns com a minha mãe, outros com a minha avó, outros com as pessoas amigas, e é isso que eu gosto de partilhar. Então, é assim, o que é que eu vou fazer? Hoje eu vou fazer peitinho de frango, que eu vou fazer tipo de uma empada, não é bem empada, não sei o nome que é de dar a isto. Eu não tive tempo de temperar, era para deixar o frango já temperado, mas não tive tempo. Mas como o frango é uma carne também, absorve bem o tempero, eu vou fazer tudo agora. E vocês vão assistir aí, certo? Então vamos lá. Aqui, só passar a carne por água. Como eu já tenho dito, o meu marido há coisas que ele não gosta, por exemplo, de cebola, enfim, ervas aromáticas também, há muitas que não gostam. Então eu vou tentar fazer isto de uma forma que fique saboroso, mas que dê para ele comer, não é? Então, vou fazer assim. Vou cortar isto às tirinhas, ou a pequadinhos pequeninos, que é para cozinhar primeiro, assim, vou pôr já aqui no tacho. Não vou cortar assim, aos quadradinhos bem, vou cortar mais picadinhos pequeninos, assim, que ele vai cozinhar rápido. E vocês assistem aí, e eu vou mostrando como é que eu faço. Eu estou a cortar assim, portanto, o mais miúdo que eu posso. Também não vou, portanto, cortar muito miudinho, assim. E depois vou pôr lá dentro aquilo que eu me apetecer. Portanto, à medida que vou fazendo, eu vou me lembrando do que é que vou pôr. Eu hoje vou fazer assim, de uma forma rápida, e sem estar a descascar cebolas. Eu vou tentar passar para aqui dois dentinhos de alho bem picadinhos, assim, mesmo. Já liguei o lume, já tenho o frango todo cortado, aqui. Estou já a pôr o alho. Isto vou fazer, é um bocado a olho. Eu tenho aqui uma mistura de anclim, alho, sal rosa. e vou pôr. Aqui, sal rosa. Por um bocadinho, piripiri. alho em pó. Assim, para ficar a saber um bocadinho, a temperar, né? Uma filhinha de ouro, para dar um bocadinho de sabor, passar por água. a azeite. Temperos de temperos aqui, vou pôr um bocadinho de tomilho. temperos, mas fácil. Não ponho, ainda não pus, nem vinho, nem cerveja, nem vou pôr nada dessas coisas. Vou cozinhar o frango assim, no próprio suco da carne dele, e dos temperos. Vou pôr. Vou pôr. Esse tem aqui. Páprica. Também. Pôr um bocadinho mais, que é para chegar um bocadinho de cor e sabor. E agora, isto tem que contar aqui, eu vou pôr um bocadinho, vou picar ali um bocadinho de chouriço de carne, que também dá sabor. Triturar, vai para aqui. Está aqui a cozinhar, no próprio suco. Está assim, uma ótima espera. Agora vou tapar o tacho. O número que está lá por baixo, é o mais baixo. Agora eu tenho pressa, mas está aqui a cozinhar, e já volto. Vai ficar aqui assim, atopado mais ou menos, uns 10, 15 minutos. Eles passaram 6 minutos, está? Isto está seco. O que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui ananás, os ananás mesmo, que eu tenho, E congelei. Vou pôr aqui alguns tubos de ananás, para passar aqui também, nesta gordura, e largar o sabor acessicado. Também. Mas eu vou precisar pôr um pouquinho mais de sal. Agora vou pôr animais, vou pôr com hiel, também. Isto. Queria pôr azeitonas sem caroço, por exemplo, mas não tenho. Então, vou pôr o ananás. É diferente, mas é mesmo diferente. Se tiver cogumelos frescos, ponha, que cogumelos frescos não tenho. Tenho aqui cogumelos de latinha, vou pôr-a. Esporra a água. É uma latinha das pequenas. E agora vou provar. Mas vou pôr antes o vinho do corpo, um calmo assim. E dá um bocadinho de sal. Não muito. Um bocadinho de ovo mesmo. Se tiverem bacon, presunto, que queiram primeiro. aí o conselho primeiro a passarem o bacon com o presunto. Depois então é que juntam o frango. E aí cuidado com o sal também. Olha, está um recheio que eu acho fabuloso. O carne está a satisfazer, que é esse o objetivo para só evaporar o álcool e pronto. agora o recheio está assim e está pronto. Agora pode pôr o sal, suplementos, enfim, eu pus comigo só. Não posso pôr mais nada. azeite aqui numa taça para eu passar na massa. Deixa-me cá ver se esta massa vai chegar para fazer aquilo que eu quero. Se não chegar, tenho que abrir a outra. Vamos lá ver. Eu acho que sim. Chega, tem aqui muita massa. Abrir a massa. eu vou pincelar com azeite a folha da massa filó. esta é uma massa que compra no supermercado, há supermercados que vendem. Esta massa normalmente está junto com a massa friada, massa de quebrada. Isto agora vai ao forno, é no instantinho. agora é a última folhinha de massa. Penso eu que é a última. Esta é. Vou cortar esta ponta. Com uma faca. Isto me atreve. Portanto, forro o fundo desta travessa com a massa assim, forradinho. Eu não pincelei o coiso, mas pincela, ainda doa tempo de pincelar. Também o fundo e a forma com o azeite. penso que estejam a ver. E agora, então, vou pôr o recheio aqui. mesmo assim, mesmo assim, tudo, ou quase tudo. vai tudo. Agora, eu faço uma coisa que é uma delícia, fica uma delícia mesmo. Acabo de encher isto com o queijo. O queijo é mental. Mesmo aquele queijo das pizzas, eu ponho-o aqui. Acabei de encher isto com o queijo. vou pôr o resto desta massa ali por cima. Vou pincelá-la também com o azeite. Não precisa deste retângulo todo. Por isso, porque tem ali as pontinhas que eu vou aproveitar. Por isso, dobra a massa. Vocês é que sabem depois o que têm aí. O que vão fazer se vão fazer numa travessa redonda, se vão fazer numa travessa retangular, como é que vão fazer. Portanto, agora, tapo isto assim. E tenho aqui esta que foi também. Vou pô-la assim para cima também. E agora, vou pincelar com gema novo. vou pincelar aqui só para ficar mais bonito. Isto agora vai ao forno a 180 graus a tostar. Porque já está tudo cozinhado, só a massa. Isto é uma massa que é meu instantinho. É. Pronto. sobrou fazer a salada e o comer já está. Pronto. Tive que aumentar um bocadinho mais o tempo. Acabou por ficar mais ou menos meia hora no total. salada. Mas pronto. Salada. Aqui está a minha empada bonita presente aqui neste prato. e aqui está. a minha delícia de hoje. Agora vou pôr aqui umas filhinhas de alface assim só para decorar. assim. Está bonita. Está bonita. mas pode haver seguidinho também. Deixe lá o veio aqui. Olá. Então, muito bom dia a todos. Hoje estou aqui para fazer o fecho deste vídeo da empada gigante. e quero apresentar as minhas desculpas porque é o seguinte. quando estive a editar o vídeo verifiquei que a parte em que estava a rechear a compor a empada não estava muito visível. Peço imensa desculpa mas às vezes estas coisas acontecem e como era um dia que eu estava muito apressada para fazer o almoço nem me apercebi desta situação. No entanto penso que ficou aqui a explicação procurei explicar como é que fiz e espero que não haja dúvidas mas dizer que ela é uma delícia é muito saborosa se vocês quiserem façam que é de facto muito bom não se vão arrepender de certeza muito bom mesmo e pronto fica aqui a dica e fica aqui esta mensagem se por acaso quiserem que eu repita aqui a receita eu vou procurar filmar tudo como deve ser peço imensa desculpa e obrigada por ter estado desse lado um beijinho e a continuação do bom dia e até o próximo vídeo tchau 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 tchau